Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha simples, deliciosa e bem rápida de fazer? Hoje vou fazer para vocês pessoal arroz com linguiça feito na panela de pressão em apenas três minutinhos. Então vamos acompanhar nossa receitinha de hoje feita com muito carinho para vocês. E para nossa receita que eu tenho 600 gramas de linguiça e ela está congelada porque assim fica mais fácil para cortar e ela não vai desmanchar. E aqui você corta em pequenos pedaços. Olha como ela solta facinho, tá pessoal? Não é difícil. E assim ela não vai desmanchar. Você vai precisar de uma faca afiada ou um cutelo, igual que eu estou usando. E linguiça cortadinha, reserve. Na panela de pressão em fogo médio, vou colocar uma colher de sopa de banha ou pode ser o óleo da sua preferência. Se for óleo, coloque duas colheres de sopa. Vou deixar a banha de porco derreter e já volto com vocês. Agora vamos colocar a nossa linguiça cortadinha e eu vou fritar aqui em fogo médio até ela ficar levemente dourada. Eu vou deixar ela fritando até fazer um fundinho na panela. Dá uma mexidinha de vez em quando para fritar todos os lados. Fez aquele fundinho na panela que eu falei para vocês, agora vou colocar 100 ml de água para dar uma pré cozida antes de levar na pressão. E nós vamos deixar cozinhando aqui sem tampar a panela, até que você ver que ela começa a fritar. Secou toda a água, começou a gordurinha, nós vamos acrescentar os outros temperos. Aqui começou a querer fritar, secou 90% da água, acrescento 5 dentes de alho médio picadinho. E agora sim, vai terminar de secar essa água e fritar o alho. Assim não vai queimar a linguiça e nem o alho. Hum, que cheirinho delicioso! Assim que estiver bem douradinho, vamos acrescentar nosso próximo ingrediente. Alho bem douradinho, já secou completamente a água. Agora vamos acrescentar uma cebola média bem picadinha. E a cebola eu não vou fritar, eu vou dar uma leve mexida para soltar aqui o fundo da panela. E vou acrescentar uma cenoura média picadinha. E essa água da cebola vai ajudar essa cenoura aqui a dar uma pré cozida também. E você vai refogar essa cenoura por mais ou menos uns 2 minutinhos. Cenoura e cebola refogadinha, eu acrescento uma colher de sobremesa de colorau líquido, ou pode ser um em pó. E uma colher de chá de páprica defumada. Dois tomates picados sem a semente. Agora eu refogo aqui por mais ou menos um minuto. Bem refogadinho. Agora eu acrescento duas xícaras de arroz, o meu está lavado. Mas eu sei que tem bastante gente que não lava, não precisa então, tá pessoal? E agora eu vou dar uma mexida, aqui para pegar todos os temperos, aqui no nosso arroz. Hum, imagina o cheirinho que está aqui, maravilhoso. Sabe aquela comidinha de mãe? Hum, essa daí. Agora vamos acrescentar 3 xícaras de água. Aqui a água está em temperatura ambiente. Então, para 2 xícaras de arroz, eu coloquei aqui 3 xícaras de água. Aumenta só 1 xícara, tá pessoal? Feito assim, vai ficar bem soltinho esse arroz. Agora eu dou uma misturadinha e vou acrescentar o sal, que é uma colher de sobremesa rasa. Mexa novamente. Aqui eu tenho meio maço de cebolinha e salsinha. Vamos colocar um pouquinho aqui, mais ou menos a metade. E depois nós vamos deixar um pouquinho aqui no nosso bol, para finalizar. Dou mais uma misturadinha aqui em todos os ingredientes. Agora eu aumento para fogo alto e vamos colocar a tampa da panela de pressão. E assim que o pino da panela começar a chiar, nós vamos abaixar o fogo e cozinhar por 3 minutos. Passados os 3 minutos de cozimento, desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Já está sem pressão, pessoal. E olha só, vou abrir a panela para vocês verem. Olha a quantidade de água é certinha. E o nosso arroz fica super soltinho. Hum, que delícia! Olha só que maravilhoso! E feito dessa forma, além dele ficar muito saboroso, você vai economizar o seu gás. Lembra que eu deixei salsinha e cebolinha separadinha. Para finalizar, vamos acrescentar aqui no nosso arroz. Agora é só misturar tudo. Eu vou mostrar para vocês que não gruda no fundo da panela. Vou virar a panela aqui para vocês. Deixa eu só dar mais uma misturadinha para espalhar bem aqui o nosso cheiro verde. Agora sim, já tudo bem misturadinho. Vou mostrar para vocês, olha. Não gruda nada no fundo. Essa receita é top. Se você seguir certinho, depois você me fala. Se não é verdade o que eu falei para vocês. E agora, chegou aquela melhor hora. A hora de experimentar essa delícia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com aquela hora boa. Olha o que nós temos hoje aqui. Hum, cheirinho bom, hein? Arroz com linguiça, hein? Isso, amor. Efeito na panela de pressão em apenas 3 minutinhos. Bom, hein? Olha. Está cheirosinho, está soltinho, Zeguinho? Fica soltinho, né? Tá, dá uma cara boa, hein? Tempero aqui, tá? Porque o cheiro está bom. Hum, olha. Nossa, tá no meio, hein, mãe? Tá na cabeça. Meu Deus. Pessoal, ó. Maravilhoso, hein? Hum. Tem um gocinho aqui, ó. Hum, tá bom, hein? Hum, ó. Fechou com um chavilho, hein? E o tempero está na medida? Hum, maravilhoso. Pessoal. Compre para os restaurantes por aí. Você não pega uma comidinha assim, não. São poucos que fazem uma comida boa, assim, hein? Temperadinha, boa desse jeito, hein? Olha e fala para você, hein? Só para comer fora aí, fica difícil, viu? Porque olha, esse tempero da minha esposa aqui é muito bom. Faz aí que você vai falar, olha. Pode fazer, você vai falar. Esse tempero, você usa a mesma quantidade que ela colocou. Você nunca mais vai querer usar de fazer diferente. Que é bom demais, não é? Que delícia, hein? Olha só. Hum. Uma coisa boa, hein? Pessoal. Mais uma vez, quero agradecer o carinho de vocês. Mais uma vez, isso é a família de vocês. Vou ficar por aqui, porque tá bom demais. Tchau, tchau, pessoal. Hum. Ai, que delícia, hein? Bom, hein? Delicinho, amor. Bom. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de compartilhar, se inscrever e deixa aqui nos comentários e dê um joinha. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal.